Grêmio negocia a contratação do lateral Rodinei, reserva do Flamengo. Com 30 anos, Rodinei não deverá receber uma nova proposta de renovação. E essa deve ser sua última temporada com a camisa do Flamengo, clube que defende desde 2016. Nesse período, foram 194 partidas com a camisa rubo-negra e nove gols marcados. O Grêmio deve ter uma nova resposta imediata do jogador.